Auê, auê, Ogumbeira Mar, auê Inhança virou o tempo pra Oxum não governar Mas durante o barramento Oxum se pôs a cantar Auê, auê, Ogumbeira Mar, auê Inhança virou o tempo pra Oxum não governar Mas durante o barramento Oxum se pôs a cantar Auê, auê, Ogumbeira Mar, auê Auê, auê, Ogumbeira Mar, auê Inhança virou o tempo pra Oxum não governar Mas durante o barramento Oxum se pôs a cantar Auê, auê, Ogumbeira Mar, auê Auê, auê, Ogumbeira Mar, auê Inhança virou o tempo pra Oxum não governar Mas durante o barramento Oxum se pôs a cantar Auê, auê, Ogumbeira Mar, auê Auê, auê, Ogumbeira Mar, auê Inhança virou o tempo pra Oxum não governar Mas durante o barramento Oxum se pôs a cantar Auê, auê, Ogumbeira Mar, auê 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 Clareia, 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 mamãe Oxum Clareia, 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 clareia Mamãe Oxum, clareia, clareia as cachoeiras Ilumina o mundo inteiro, teus filhos estão saudando Ora, ei, ei, ô, ora, 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 ei, ô, ô, clareia clareia, 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 mamãe Oxum �io clareia, 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 mamãe Oxum Clareia, clareia as cachoeiras Ilumina o terreiro, teus filhos estão saudando Ora, ei, eu, ora, ei, ô, ora, ei, ô, ora, ei, ô Ora, ei, ei, ô, clareia, 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 clareia mamãe Oxum, clareia, 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 clareia mamãe Oxum, clareia, clareia as cachoeiras, ilumina o mundo inteiro, teus filhos estão saltando, ora, ei, ô, ora, ei, ô, Ora, ei, ei, ô, ora, ei, ô, clareia, 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 clareia mamãe Oxum, clareia, 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 clareia mamãe Oxum, clareia, clareia as cachoeiras, ilumina o mundo inteiro, teus filhos estão saltando, Ora, ei, ei, ô, ora, 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 ei, ô, clareia, 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 cl Música 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 E mostra o seu tesouro Ora, iê, iê, mamãe Oxum E mostra o seu tesouro De um lado sobe sua perna Ora, iê, iê, mamãe Oxum Ora, iê, iê, mamãe Oxum E mostra o seu tesouro Ora, iê, 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 mamãe Oxum E mostra o seu tesouro De um lado sobe sua perna Do outro lado sobe sua perna Ora, iê, 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 mamãe Oxum E mostra o seu tesouro Deusa das cachoeiras e cascatas Companheira de Oxóssi, o dono das matas E também a rainha de meu pai Xangô Eterna Com o seu ABB quando dança é parceira És a dona do ouro, homem verdadeira Sob o luar de prata E joelhos eu vou implorar Seu manto É o meu acalanto na hora da dor E na minha tristeza meu pranto enxugou Uma hora, iê, iê, mamãe Oxum Rainha do Ijecha Seu canto Irradia a alegria Traz a paz, traz a harmonia Em suas águas eu a vejo se banhar Oxum Como é lindo vê-la bailar Vou pedir na cachoeira Ora, iê, 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 nunca me deixe sozinho Eu sou filho seu A sua mina tem ouro Seu tesouro tem poder Toda vez que eu precisar Mamãe Oxum vai me valer Vou pedir na cachoeira Ora, iê, 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 nunca me deixe sozinho Eu sou filho seu A sua mina tem ouro Seu tesouro tem poder Toda vez que eu precisar Mamãe Oxum vai me valer Oi, Deusa Deusa das cachoeiras e cascatas Companheira de Oxóssi, o dono das matas E também a rainha de meu pai Xangu Eterna Com seu a bebê quando dança é parceira És a dona do ouro, homem verdadeira Roube o luar de prata E joelhos eu vou implorar Seu manto É o meu acalanto na hora da dor E na minha tristeza meu pranto enxugo Ora, iê, 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 Filho seu, da sua mina tem ouro, meu tesouro tem poder Toda vez que eu precisar, mamãe Oxum, vai me valer Vou pedir na cachoeira, ora eu, nunca me deixe sozinho Eu sou filho seu, da sua mina tem ouro, meu tesouro tem poder Toda vez que eu precisar, mamãe Oxum, vai me valer Ora eu, Oxum, ora eu, minha mãe Ali eu, Ali eu, mamãe Oxum, Malé, peuvent me valer Ali eu, Ali eu, Basum, ei momor Oxum, olha eu, a minha mãe Ali eu, clamor Oxum, vale eu, minha mãe Ali eu, Ali eu, mama Oxum Olha eu, olha eu, a chumaré Mamãe, a chum, rainha da praxoeira Deus a suprema da tebreia As suas águas cruzam as águas do mar E com o sussumo do vento, é que vem o céu cantar Olha eu, olha eu, mamãe, a chum Olha eu, olha eu, a chumaré Vou levar presente pra mãe santa do oriente Pra que ela, tão formosa, venha enfeitar o luar E com o seu olhar, iluminar meu galinha Olha eu, olha eu, mamãe, a chum Olha eu, olha eu, a chumaré Olha eu, olha eu, mamãe, a chum Olha eu, olha eu, a chumaré Mamãe, a chum, rainha da praxoeira Deus a suprema da tebreia As suas águas cruzam as águas do mar E com o sussumo do vento, é que vem o céu cantar Olha eu, olha eu, mamãe, a chum Olha eu, olha eu, a chum Olha eu, olha eu, mamãe, a chum E ora eu, olha eu, a minha mãe Ora eu, vem me valer Na queda da cachoeira Eu fazia minha prece Mãe, o chum, me protegei Ora eu, a minha mãe Ora eu, vem me valer Na queda da cachoeira Eu fazia minha prece Mãe, o chum, me protegei E com seu manto sagrado Me cubra e me ampare Oh, minha mãe Tire as dores da minha vida Me dê a paz e a caridade E com sua beleza Me dê a proteção Mamãe, o chum, me estenda a vossa mão E com sua beleza Me dê a proteção Mamãe, o chum, me estenda a vossa mão E eu bato minha cabeça Pra louvar a mãe senhora Que com seu ABB é tão parceira E tão formosa A sua dança encanta Por onde ela passa Oh, mãe sagrada de Umbanda Olhe o meu caminhar E ora eu Hoje aqui eu venho lhe agradecer Mãe, o chum, me deu a mão Me deu sua proteção Hoje eu tenho um sentido em meu viver E quando eu errar Eu pedirei o seu perdão Mãe, o chum, na Umbanda Senhora da Conceição E quando eu errar Eu pedirei o seu perdão Mãe, o chum, na Umbanda Senhora da Conceição Ora, ei, eu Ora, ei, eu Oh, minha mãe E ora, ei, eu Vem me valer Na queda da cachoeira Eu fazia minha prece Mãe, o chum, me protegei Ora, ei, eu Ora, ei, eu Oh, minha mãe Ora, ei, eu Vem me valer Na queda da cachoeira Eu fazia minha prece Mãe, o chum, me protegei E com seu manto sagrado Me cubra e me ampare Oh, minha mãe Tire as dores da minha vida Me dê a paz e a caridade E com sua beleza Me dê a proteção Mãe, o chum, me estenda A vossa mão E com sua beleza Me dê a proteção Mãe, o chum, me estenda A vossa mão E eu bato minha cabeça Pra louvar a mãe senhora Que com seu abeber É tão fácil e tão formosa A sua dança encanta Por onde ela passa Oh, mãe sagrada de umbanda Olhe o meu caminhar E orarei Hoje aqui eu venho lhe agradecer Mãe, o chum, me deu a mão Me deu sua proteção Hoje eu tenho sentido em meu viver E quando eu errar Eu pedirei o seu perdão Mãe, o chum, na umbanda Senhora da Conceição E quando eu errar Eu pedirei o seu perdão Mãe, o chum, na umbanda Senhora da Conceição Mora, ei, eu E eu, chum Ai, ei, eu, chum Ai, ei, eu, chum Ela é flor de maio Ela é flor de maio Se a minha mãe É flor de maio Ai, ei, eu, chum Se a minha mãe É flor de maio Ai, ei, eu, chum Eu sou do maio Ai, ei, eu, chum Ai, ei, eu, chum Houve um brado da mamãe Eu sou do maio No alto da cazueira E ela pra cá, pra cá No esperando o avô Para ajudar a bandeira Ai, ei, eu Pra cá, pra cá No esperando o avô Para ajudar a bandeira Ai, ei, eu, chum 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 Ela é flor de maio, ela é flor de maio. Se a minha mãe é linda flor de maio, é flor de maio. Se a minha mãe é linda flor de maio, é flor de maio, é flor de maio. O meu prato da mamãe nos pôr, no alto da cachoeira. E ela pra cá, pra cá, no esperando o homem para julgar a bandeira. Pra cá, pra cá, tudo esperando o louco para lutar a bandeira Olha o chum do nabou no nabouço Olha o chum do nabou no nabouço E aí, olha o chum da chuteira E aí, olha o chum da chuteira Olha o chum do nabou no nabouço Olha o chum do nabou no nabouço E aí, olha o chuteira E aí, olha o chuteira Aie, olha o chum do nabou no nabouço A minha mãe Oxum, ora ei eu, rainha da gachoeira A deusa da beleza é minha mãe Oxum, orixá da natureza A deusa da beleza é minha mãe Oxum, orixá da natureza A minha mãe Oxum, ora ei eu, rainha da gachoeira A deusa da beleza é minha mãe Oxum, orixá da natureza A deusa da beleza é minha mãe Oxum, orixá da natureza Aí vem mãe Oxum passeando, passeando no carão da lua Aí vem mãe Oxum passeando, passeando no carão da lua Ai como é linda, ai como é linda Mamãe Oxum passeando no carão da lua Ai como é linda, ai como é linda Mamãe Oxum passeando no carão da lua Ai ei eu, a minha mãe Oxum, ora ei eu, rainha da gachoeira A deusa da beleza é minha mãe Oxum, orixá da natureza A deusa da beleza é minha mãe Oxum, orixá da natureza A minha mãe Oxum, ora ei eu, rainha da gachoeira A deusa da beleza é minha mãe Oxum, orixá da natureza A deusa da beleza é minha mãe Oxum Orixá da natureza Salve a deusa dos orixás, mamãe Oxum Ai ei eu, mamãe Oxum, ai ei eu Salve a deusa das águas, ai ei eu Se minha mãe Oxum, não anda aí no cantão pé Ai ei eu, ai ei eu, ai ei eu, ai ei eu Ai ei eu, minha mãe Oxum, orixá da natureza Ai ei eu, ai ei eu, ai ei eu Ai ei eu, minha mãe Oxum, orixá da natureza Olhando os rios pra nos afetar Mamãe Oxum, ai ei eu, mamãe Oxum, orixá da natureza Venha nos abençoar Mamãe Oxum, ai ei eu, mamãe Oxum, orixá da natureza Venha nos abençoar Se minha mãe Oxum, não anda aí no cantão pé Ai ei eu, ai ei eu, ai ei eu, minha mãe Oxum, orixá da natureza Ai ei eu, ai ei eu, ai ei eu, ai ei eu, minha mãe Oxum, orixá da natureza Venha nos abençoar Mamãe Oxum, ai ei eu, mamãe Oxum, orixá da natureza Venha nos abençoar Se minha mãe Oxum, não anda aí no cantão pé Ai ei eu, 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 minha mãe Ai ei eu, ai ei eu, mamãe Oxum, orixá da natureza Olha eu, olha eu mamãe Oxum, olha eu, olha eu Oxumarém Mamãe Oxum, rainha da cachoeira, Deusa Suprema da pedreira As suas águas cruzam as águas do mar, e no sussurro do vento é que vem o seu cantar Olha eu, olha eu mamãe Oxum, olha eu, olha eu Oxumarém Olha eu, olha eu mamãe Oxum, olha eu, olha eu Oxumarém Vou levar presente pra mansão da do Oriente Pra que ela tão famosa, venha enfeitar o ar E com seu olhar, iluminar meu caminhão Olha eu, olha eu mamãe Oxum Olha eu, olha eu Oxumarém Olha eu, olha eu mamãe Oxum, olha eu Oxumarém Mamãe Oxum, rainha da cachoeira, Deusa Suprema da pedreira As suas águas cruzam as águas do mar, e no sussurro do vento é que vem o seu cantar Olha eu, olha eu mamãe Oxum, olha eu Oxumarém Olha eu, olha eu Oxumarém Olha eu, olha eu Oxumarém Olha eu, olha eu Oxum 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 Pelos teus filhos Oxum Vim pagar minha promessa Com Deus no coração Com Deus no coração Sarapa, mamãe Oxum Que é a minha devoção Oxum 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 Pelos teus filhos Oxum Vim pagar minha promessa Com Deus no coração Sarapa, mamãe Oxum Que é a minha devoção Oxum 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 Pelos teus filhos Oxum Vim pagar minha promessa Com Deus no coração Sarapa, mamãe Oxum Que é a minha devoção Oxum 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 Pelos teus filhos Oxum Oxum Vim pagar minha promessa Com Deus no coração Sarapa, mamãe Oxum Que é a minha devoção Oxum 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 Vim pagar minha promessa Com Deus no coração Sarapa, mamãe Oxum Que é a minha devoção Oxum 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 Pelos teus filhos, Oxum Vim pagar minha promessa com Deus no coração Saravá, mamãe Oxum, que é a minha devoção